Senhoras e senhores, vamos ter o prazer de receber agora entre nós, os nossos exigentes da Fonte Bastar. O tema que nós nos trazem são os Labradores da Ida Terceira. O autor do enredo é o André Costa, as cantigas são do grupo, as músicas também são do grupo, com alguns arranjos de José Queimado em 20 elementos, e agradecíamos um grande salve-palmo de carilhas. A CIDADE NO BRASIL 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 A vida dos labradores Todos querem a vida Só que ninguém quer comprar E esperem que já vão ver O que isto vai dar O labrador é um descansado Não tem tempo para descansar Anda sempre ocupado Que nunca pode parar Embora é custe a querer Para que esteja em viver também E acabam por viver Só que não se usam também Acabá-de-es, eu vou chamar o meu marido Jacinto! É lá, levanta-te que já soubores É que tu que me não laves o relógio a despertar Daqui a quatro datas das horas E as vacas estão por ordenhar Augusto! É o homem que levanta-te dessa cama para fora Tu hoje não vais ordenhar Ao tempo que o sol já está fora Então continuas a ressonar Mas com que forças a que o homem vai ordenhar Bom dia Bom dia! Bom dia! São nós apanhoas, hein? É o homem, hoje deixei-me ficar E se não a minha mulher que me vá chamar A minha mulher estava lá certamente Bem-lhe é! Vocês agora nem vão? Não! Não, porque é? Ainda não é nove e meia Amor, há há tempos que as minhas vacas já estão E porquê-las e porquê-las e porquê-las cheias É, mas tu és só tirão Podes levares noutros bem dormidas Ora que não! Ora que não! Vem também porquê-las cheias! E ora cá! As minhas vacas estão milagradas e há bronco Ainda têm esses paixinhos de poderes para vocês Amor! Amor, esses tempos já lá vão Agora tiro feito com mais rapidez Oh! Porquê? Ai, vocês também seão Desses sabradões mudantes agora Há lavando-se ao bem-dia-me agora E vou ao que é pujear Não! É a vapa valente! Ha! Vem para aquilo que eu estou ouvindo Esses ainda vão querer É o que há as vacas de quarta cama Ah, Gela O negócio da lavada vai pelas contas Disso também tenho a certeza Se fizeres-vos bem as contas As vacas já nem não para as despesas É verdade, Amor Já estão vocês lá amanhã a badalar A gente estamos a falar De coisas que é preciso ser faladas É! E depois já à noite quando se vão ao neite É! Estão a dizer que estão muito cansadas Oi! Oh! Vem aqui uma coisa esparatada! O que é que trazem desta vez? Oh! Eu venho aqui a dizer Que é o único quilo Aumentou o leite Em quatro quilos Oh! Deixem-me ver o jornal Está aí, está aí É verdade! Vejo vocês O único quilo Aumentou o leite ao que estou Oh! Oi! Então desta vez eu vou comprar Mais um trator Ah que é assim E sendo assim Tu vais comprar Um BMW só para mim Que é para eu ir às douradas Que é para eu ir à mesa de carro Com algumas mãos Eu posso comprar uma carrinha A nossa tavelinha Ela às vezes só pega de empurrão Olha! E vamos comprar na Boja Reis Uma lareira Igual à da Leonor E vamos comprar uma televisão E vamos comprar uma televisão Daquelas que tem os painhens Quase também do contentou Ah, aquele E a gente E a gente Olha! E cá que era é uma sala assim Uma sala assim Toda, toda em Cabedal E vais fazer Uma piscina no nosso quintal Que é para a gente nadar Quando tiver muito calor Ah! Ah! Vocês sequer sabem nadar A gente vai aprender Não, pois Ora! E este aumento de noite Vem mesmo a calhar É mesmo E vou-te coar mas É a marca de um dinheiro Faz-te-la figa Olha! Mas o carro que vais me comprar Tem que ser de um acordo Que ninguém tenha Ah sim Que falou É bom Como eu tenho plano? E também tive uns instrumentos a fazer Oh! Olhem comigo goar E vou comprar umas botas de cano Que é essas que teitam-se todas Todas é descasores Homem é verdade Oh! E talvez Vai amanhã à porta de palheiro Oh! 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 E acabam de omitir, só cuidadosos ao meu nome. É homem, isso não é coisa que se aceitam. Isto é uma falta de concentração. Aumentarem quatro escudos do oito e três na ração. Eu cá sei quem não aguente da forma que as coisas vão. Nunca se constam três escudos do aumento não que lhe dê ração. De facto, isso é um aumento de matar e olha que a vida não está para brincadeira. É homem, mas isto também não é para te esperar, assim que tanto essa maneira. Não é, daldado. Isso é uma desgraça contra qualquer. E agora dentro eu vou arranjar um de mim para pagar o beirame de ela que comprei à minha mulher. E eu comprei um Toyota, duas carrinhas, uma moto de quatro rodas e uma dos estas. Comprar duas motas e quais há as migas nesta aviança a aparecer. Mas é homem que eu acessou isto tudo. Isto não se pode admitir. É com os valdades que eu lhe dou um escudo mesmo sempre dois a seguir. É homem, aquela gente também tem que ver. Calma, calma, pô. É homem, isto mesmo não podia ser. Cada empregado é um motu, tem um bar de mão. E tu que a tua artemianha levas a vida a pedir? É homem, tu até quiseres um tanto de frio na casa de Ordonha. Que é para o dinheiro e os pastores a seguir. Vamos colar. E os homens do Miquil têm que estar bem preparados. Que as viaturas e o vasbo-boás querem para te levar a ração aos sarrados. Maltudo-te-fe-nós. Eles não a fazem, é mais que a sua obrigação. Eu sou um lembrador, estou com tu, oi. Só o que tu falas às três horas a pedir a ração. E queres dormir às trigidez. Mas é um critido é capaz. Fazes tudo para nos enganar. Tu não é vez que nos aqui há dias daria um almoço de moíram? Eu fui. Verdade, na zona do lazer de Sambraja a gente é que temos a pagá-lo. É homem, esta de encher barriga aqui que cumpre a mim, é uma história que dá-te pensar. Oh, homem, isto é um sarrinho. E depois como é que um negócio há de dar, é sempre a gente a pagá-la e aqui um dia vá-la hoje teu. Eu sou até a mandar-lhe os clubes brasileiros. Não. Verdade, vinha-lhe do só a carne ali para o matadouro. Pô, só que esses gajos de almoço começam até isso. É um dos ossos de aquilo de tua maneira que metade da carne vá presa aos ossos vai parar-lhe cheio. É, por isso é que é um tio que tem lá uns senhores com um topo encher. Pô, já a custa de louvor a dois. A gente é que estamos a pagar. Oh, tu não digas as neiras, tu cala-te lá. É, se tu és cheio de níveis para a gente estar-te, não falavas dessa maneira. Será que vou comprar-te mais um macarrinho? Se tivesses uma burra igual à minha, nem estavas nessa triste cena. E olha, paraquê que foste comprar uma televisão? Quase também de um avião. A tua mulher havia numa mais pequena. E teu hoje, assim, para que foi que foste comprar um grande double cor de vinho à tua Maria? Para ela se ele domingo mostrar a quem vai à missa ao meio-dia. Ah bom, mas o negócio estava encarrilhado. Quem é que esperava aquela instituição? Ah, e se fosse a ti dinheiro comprado, era um avião para ali à missa. Ah! Querém, a filha da Rosa Getúina já as parecia que era uma vedeta. E tu ainda lhe foste fazer uma piscina para a lavar a borboleta? Porque... Oh, Chico! É bom! Tu falas demais às vezes! Tu, se fosses casado, a conversa-me do ar! Oh, Augusto! Isso é destrói-se que não fosse os chineses, e isto que é pocas usavam! Olha cá! As cuecas chineses não são de marca afamada, mas também não são de pancruz! As duas são de marca resisteada, não é? Pois é! E tem a minha pomba abrigada tal quanto matou! Outro ! Música 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 Nem pensar. Com a minha vontade de ajudar, eu até que ficava com o leite de vocês. Mas diz-me lá, onde é que eu vou arrumar tanto leite de uma vez? Olha cá, isto é que há anos a vida do operador às vezes já andava para a frente, outra vez já andava para trás. Às vezes recebia santos, às vezes recebia-se peus. Mas já há vinte anos atrás, a lavoura estava muito melhor do que aquilo que está hoje. Estava, estava, estava com essa questão. Uma hora a ficar para a prova. Boa noite! Alma, a lavoura é um negócio comprometido e isto está de maneira que nada há nada. Alma! Nem tudo o que está a pedir! É aqui uma notícia disparatada! O que é que traz esta vez? É mais um aumento da ração? Não! Eu vou ler para vocês. Preste vocês atenção. Está aqui. Lê, 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 lê. O seminário da Ilha Terceira compra lavouras a quem quiser vender. O seminário? Sim, está aqui. O homem, isto é uma boa maneira da gente se defender. Sim! Está aqui. Basta contatar com o Padre Maura para acertar os devidos valores. E ainda mais, o seminário compra lavoura e oferece emprego aos lavradores. Hélio, isto é uma proposta atraída. Não, não, não. Isto é para chegar num desaçoio. Quer dizer, o seminário compra as vacas à gente e não faz o emprego. Eu acho que isto é um negócio de fazer fé. A gente recebe o dinheiro e não fica lá empregado. Oh! Só que eles dizem o emprego que é, só depois os contratos a se der. Hélio, mas isto é uma proposta extraordinária. Eu estou aqui a pensar e isto estava uma hora para mim. Hélio, eu estou aqui a avançar. Ouja-se, para que será que o seminário quer tanta, tanta vaca assim? E por mim não vendia nada a ninguém. E por mim também não. É que se a gente pensar bem, o pai das Mala Grande o santo desconfia. Eu também penso como não. Mas tens de ver que isto é um remédio para o nosso calvácio. Oh, agosto, a gente vai ajar para o Urquil, passar as contas para o nome dos mulheres. E a G, Urquil e a G. E a G, Urquil e a G, Urquil e a G. Ninguém trabalha como tu. Todos os dias do calendário. E agora vão para a Unicu. Passar as contas para o seminário. Passar as contas para o seminário. Agora vão para a Unicu. Todos os dias do calendário. Ninguém trabalha como tu. Já lá vai o tempo que se vai para a vida boa. Nunca vi este Unicu com tanto de fazer. Vou-te abrir. Oh, menina. É aqui que se passam as contas. Oh, as contas. As contas para o nome que não tem pessoas. A luz não é que vai faltar. Calma, pertaxate. Oh, e agora há as escolhas. Primeiro que vamos assinar aqui a porcaria de controlar as coisas. Mas afinal é que vos posso ajudar. Olha, se não o melhor do contrário é a gente destruir-as. Queríamos passar as nossas contas para o nome que escolheste. Mas acredita-se que não está o fim. A Unicu aqui não se escuta um bairro. Mas a menina ainda percebeu que se venha comprar a lavoura à gente ainda ficámos lá empregados. Oh, men. E cá já assinei. Oh, men. Agora assina tu. Oh, mas ainda vejo nada. Isto está-me a dar tonturas. Isto é a prova mais provada que a Unicu faz muitos negócios às curas. Minhas senhoras e meus senhores. Esta reunião tem como ponto prioritário informar-vos que mais de três lavradores venderam as lavouras ao seminário. Na verdade, estamos a investir nos milhões. Mas esta, esta é a única maneira de irmos colmatando a falta de vocações que se vai sentindo aqui na nossa terceira. Uma vez que os lavradores ficam cá empregados e são todos os bons fulandos, olha, ao menos ficamos com os serviços assegurados por mais há alguns anos. Pai Nosso, em ti queremos, Pai Nosso te oferecemos, Pai Nosso nossas mãos, Viva! 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 Isto de repente, agora o que é preciso saber é que emprego ausbalagens. Ó uma boa boa! Veja compadre ali e lhe chava a espalguer! Valeu! 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 Estou lá, valeu! Ah, seu pá! Sim, irmão? Disseram-nos que a gente ficava a trabalhar aqui. Afinal, o serviço é que a gente vamos fazer. Irmãos, sejam bem-vindos à vida sassumutal. Podem crer que o caminho ideal é servir à comunidade. Aqui está a farda de trabalho de vocês. E podem ir àquele quarto ali atrás para tocarem de roupa à vontade. Ah, senhor, o senhor não se enganou? É com as saias de padre que a gente vai trabalhar. Claro! Se Deus assim destinou, terás de aceitar. Oh, seu pá! Vê se me ajudas a entender. Esta roupa é mesmo para a gente? O senhor está a querer dizer que é bom ser padre aqui para a frente? Exatamente! E vêm a focar de roupa com rapidez. Depois, voltam aqui então, que é para eu dizer a vocês para que freguesias é que vão. Ah, senhor! Estão vão-me casar! Agora é que temos aqui um passo pequeno. Irmãos, o contrato já foi assinado. Ou vão para padres, ou perdem tudo. E as nossas mulheres? A gente não pode lhe imaginar mais elas. Agora que a minha liadora vai ficar diabólica. Segundo a lei católica, vão ter que se deficiar delas. Vê, cara, sou casado e ainda tenho problemas quase que é. Agora isto para vocês. Isto é um passo complicado. Vocês perdem as vacas, o dinheiro e as mulheres. Oh Jacinto, se a gente voltar atrás, a gente é que perde tudo então. Oh, a melhor coisa que a gente faz é assim até a nossa mercele. Oh, as mulheres de loucês bem que estava a fazer aula. Quando as mal é grande, até o sonho desconfugue. Oh, seu pai. Sim, irmão. Tu manda-me sequer para uma freguesia que tenha mulheres profeitas para confessar-te. Ainda por cima dos deles são casados, o que vá a ser as esposas sem eles. Mas deles, deles é pai de bem e há de permitir que apareça alguém que faça um lugar deles. Senhor pai. Sim, menina. Posso dar uma palavrinha? Pós. Ah, senhor pai, sabes o quê? A gente queria falar com uns certos lavradores. Eu acho que eles viram para cá trabalhar. Eles são os maridos da gente. Ah, os lavradores que venderam aqui as lavouras ao seminário. Sim, senhor. Eles foram ali atrás, trocados vestuários. Vestuários? Sim, devem estar a chegar certamente. Até logo. Até logo, obrigada, senhor pai. Ah, Bel, qual será o trabalho que vão dar os nossos maridos aqui? Ah, aquela deve-se ordenhar. Outra vez. Limpar pás. Lavrar. Aleluia! 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 E ainda fico o carro a passear E com um certo rebanho Amém Amém E acabam por vender Só que irão-nos a roubar O assunto terminou Agora desta maneira Foi o que o grupo ensaiou Para o Carnaval da Terceira Isto foi tudo a brincar Nesta festa sem igual Foi para vos vir visitar Para vos vir visitar Nos dias do Carnaval O lavrador é um desgraçado Não tem tempo para descansar Canta sempre ao formado Que nunca pode parar E para custe a crer Vai crescer a vida em lavar E acabam por vender Só que irão-nos a roubar Não tem tempo para descansar Um adeus da nossa dança Com melhoras para o doentinho Para o homem de amanhã criança Quem foi criança Quem foi criança e aos velhinho Um adeus que trai e vai Um adeus que eu digo também Com um abraço para quem é pai E um beijinho para quem é mãe Eu peço a nossa senhora 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 Cantinho de Portugal No mundo não há como ela Minha lindinha terceira Dos Açores és rainha E honra da nossa bandeira Fostes portugal sozinha Eu peço a nossa senhora E na cabeça de todos E eu peço a nossa senhora E eu peço a nossa senhora E eu peço a nossa senhora Sem cair a descançar A vez que em meu peito há bom Vivo ainda mais uma vez E na ponta do bastardo Fico à espera de vocês Terceira tens corolações Também as tuas touradas Às seis meninas vêm milhões Festas de praia afamadas Tu tens rachos no Natal Sempre com um cantar profundo Também tens o teu carnaval Que é o carnaval mais lindo do mundo Eu peço a nossa senhora E eu peço a nossa senhora E eu peço a Deus como nos dá Jesus que está vida fora Sem cair a tentação Antes que em meu peito há bom Vivo ainda mais uma vez E na ponte do bastardo Fico à espera de vocês Na hora da partida Na hora de vos deixar É tão triste a despedida Só me apetece chorar Torre e chora ao meu lado Não deixes que a lágrima caia E a ponte do bastardo Mais uma vez veio ao cabo da praia Eu canto a Nossa Senhora Direto a Deus como gostar Fico à vida fora Mas tem a descançar A luz que é meu bem do lado Digo ainda mais uma vez E na ponte do bastardo Fico à espera de vocês Na ponte do bastardo nasceu Na nossa serra ele brincou No Porto Martins cresceu No cabo da praia casou Luís Regina para o céu vai Era amigo de todos vocês E foi aqui no cabo da praia Que lhe dissemos o último adem O que é meu bem do lado O que é meu bem do lado Eu posso te levar Eu tenho que ir atrás Amém. Amém. Adeus quem meu peito guardou, digo ainda mais uma vez, e na fonte do bastardo, fico à espera de vocês. Obrigado. Amém. 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 Amém.